Olá meus amigos GT OnLives e olha só pacote novo, vamos de mais um unboxing exclusivo aqui no canal GT OnLive Redmi Note 9S, ainda está em pré-venda no Brasil, essa versão de 64GB de memória interna está por R$ 2.700 Mas claro, parece que tem alguns descontos aí, você consegue pagar até R$ 1.800 com a Xiaomi agora na pré-venda Um bom produto, tem 5.000 mAh de bateria, olha, bonitão Chego de Lero Lero, vamos lá para o unboxing que eu fiz muito esforço para trazer, trouxe com meu dinheiro E ó, teve uma logística danada no meio do Covid e tal, não foi fácil Até por isso, vou pedir encarecidamente para você deixar o like aí, se inscrever, compartilhar esse vídeo Levar em consideração que nós estamos aqui no Brasil com toda essa dificuldade de correios E mesmo assim, trazendo conteúdo de qualidade para vocês Vem comigo! Olá meus amigos, então vamos rapidinho abrir esse smartphone intermediário premium da Xiaomi Que não é exatamente um substituto direto do Redmi Note 8 Pro Mas tem algumas atualizações gerais, como uma tela maior e um chipset mais rápido A caixinha bem minimalista, apenas menção ao nome do aparelho, praticamente toda branca E algumas informações aqui na parte traseira, o que vem na caixa né pessoal Um smartphone cinza estelar, 64 GB de memória interna, 4 GB de RAM Ferramenta para remoção de SIM, capinha e tudo mais que vocês já sabem E como sempre ocorre, vocês já estão acostumados, vou trazer informações inéditas aqui no canal Como dizer para vocês que este produto vem, além de tudo que está escrito aí na caixa Com carregador de 22,5 watts O que é estranho, porque a Xiaomi diz que ele tem capacidade para carregar em 18 watts Já vamos nós, o momento que todos esperavam Abrindo, abrindo Eita, caiu tudo aqui Meu Deus Vamos começar de novo aqui Tirando o produto da caixa Veio lacradinho Olha só o dominózinho dele rapaz Caprichado aqui com dois ressaltos Duplo ressalto, eu nunca tinha visto A grafia indica aqui o sensor principal de 48 megapixels Que tem abertura F1.79 É isocel Tem também uma grande angular de 8 megapixels, abertura F2.2 Uma câmera macro de 5 megapixels, abertura F2.4 E um sensor de profundidade de 2 megapixels Sensor principal Samsung, o resto Home Vision No adesivo frontal nós temos a imensão ao processador Snapdragon 720G para jogos Sensor principal de câmera 48 megapixels com inteligência artificial Sensor frontal de 16 megapixels A tela de 6.67 polegadas, Full HD e IPS E a bateria, a enorme bateria que está sendo muito comentada de 5.020 mAh Mas chega de lero lero e vamos logo ver como que é esse Mininão Se ele é bonito ou magnífico Tirar devagarzinho com adesivo, não sei quem será o próximo dono Bem colado Mas só de olhar aqui já dá para perceber que ele é mais azul que cinza Cinza estelar é só o nome mesmo E ó, tem, parece vidro mesmo né A gente sabe que esses produtos hoje em dia eles são compostos, que imitam vidro Bem reflexivo, fica a marca de dedo, não tem jeito Sempre fica quando tem um gloss assim brilhante Mas também reflete tudo, se você estiver em um ambiente bonito Você vai se sentir ainda mais bonito no pedaço Na parte inferior do produto, grafia Redmi Marca do grupo Xiaomi Em cima já as câmeras que eu falei com um ressalto bem, bem acentuado Na parte ainda mais superior você tem o sensor de infravermelho E um microfone O sensor de infravermelho funciona como controle remoto universal Pessoal Do lado esquerdo você tem o slot para cartões e não é híbrido Daqui a pouco a gente mostra Lá do direito um botão fosco Que também funciona como impressão digital Já que a tela é IPS, então não tem digital na tela né E o botão de volume bem encaixadinho Aparentemente o produto com a cara da Xiaomi bem construído Embaixo nós temos a entrada para fone de ouvido Entrada USB tipo C e alto-falante Agora pessoal vamos deixá-lo ligando Enquanto nós observamos o que mais vem na caixa Deixá-lo aqui do ladinho Compartimento contendo os manuais A garantia né E também a capinha Uma capinha que vem bem embaladinha Capinha preta fosca Já vamos pegar aqui a ferramenta de remoção do SIM Para mostrar para vocês Que ele tem A bela mania de caber Dois chips de operadora nano SIM E um cartão micro SD Bacana, bacana Vamos aproveitar aquele meio capinha Para ver se encaixa direitinho né Todos os botões Saídas, amostras Eu acho que protege bem aqui ó E pelo que eu estou vendo aqui Também protege o sobressalto Sabe aquele sobressalto que eu indiquei para vocês Que era muito, muito grande Não sei se está dando para ver aí Ele protege bacana É uma capinha sobressaltada também Bom, vamos ver o que mais nós temos aqui O carregador de 22,5 watts né Igual eu já havia falado Uma boa velocidade para o smartphone intermediário E também o cabo USB tipo C Que nós estamos acostumados a ver nos celulares Android E fone de ouvido não, não, não E se ficou até agora meu irmão Se prepara que agora que vai ficar bom Bom, primeiramente você coloca lá Wi-Fi né Português, Brasil Ele vai verificar atualizações E vai pedir para você Fazer o backup da sua conta Google Eu já ensinei em vários unbox aí Como fazer Você avalia se quer fazer o backup da sua conta Google Ou não Quando acabar de fazer o backup da sua conta Google Passar todas as suas informações Aqui tem um pulo do gato Ele pede permissão para fazer busca de Wi-Fi Localização Coloca tudo não Nem diagnóstico Para não sobrecarregar o seu processador E também gastar mais bateria Depois você tem a opção de fazer uma conta Mi né Que é da Xiaomi E da mesma forma tem as configurações adicionais Lá sai desplicando tudo Senão você vai receber anúncio Vão ficar também verificando por onde você anda Só gastando sua bateria Não perca seu tempo amiguinho Pausa para um assunto aleatório Olha lá Como o ressalto dele é um pouquinho maior que do S20 Plus Mas estamos cobertos aí pela capinha Segundo pulo do gato do dia Curiosidade Lá em configurações adicionais Limpar alto-falante Reproduzir um áudio 30 segundos Não sabia que dava para limpar alto-falante com barulho meu irmão Essa para mim é novidade É o cotonete do smartphone Bom agora vamos ver o aplicativo nativo de câmera Você tem as opções aí de câmera lenta Vídeo curto Vídeo normal Foto Foto em alta resolução de 48 megapixels Modo retrato que é o desfoque Se altera o tamanho né Do diafragma Modo noturno Modo panorama Modo pro Vamos ver aqui ó Tirar uma foto aqui Com A wide angle O sensor wide angle Me pareceu Bem razoável Uma foto com sensor normal agora Saiu uma boa foto Ambiente aqui um pouquinho mais escuro Modo zoom E agora para fechar Modo macro né Mas para a gente ter uma ideia Se ele está com bastante nitidez Para depois a gente fazer sim o teste de câmera Olha gostei bastante do resultado Claramente pegou a textura Você consegue perceber que não é uma planta de verdade Uma planta de pano Eu já havia gostado do resultado do modo macro Do Redmi Note 8 Pro Achando até melhor que do A71 e do Realme X2 E novamente A primeira vista Esse produto Xiaomi Vem com um bom modo macro Esse modo que é Tem uma super nitidez né Para pegar detalhes Bom O aplicativo traz ainda a opção de você colocar Modo HDR Modo inteligência artificial Escolher entre vários filtros aí Para fazer A foto A seu gosto Configurações de foto Você pode botar a marca d'água Colocar o seu nome O nome do seu canal O nome do dispositivo Tem a opção de receber dicas Sobre Lente suja Ou se ele está Horizontalmente paralelo ao solo Em vídeo ele grava em até 4K resolução Mas é 30 frames por segundo Ou 1080 a 60 frames por segundo Isso é a câmera traseira Tá pessoal Você pode ligar a estabilização digital de imagem Você pode escolher o tipo de codificação de vídeo Você pode também escolher a qualidade Que você vai gravar Se vai ter proteção para bolso E é basicamente isso Proteção Gorilla Glass 5 Um produto que tem o Snapdragon 720 Como processador Que na China estão dizendo Que é muito rápido Alguns testes lá Chineses indicam Que é até mais rápido Que o 730G Qual conteria errado O nome Deste processador E fazer os testes para ver Pedir encarecidamente Para você deixar o like aí Você sabe que canal Com menos de 100 mil inscritos É praticamente Uma formiguinha No YouTube Fica difícil a gente manter O YouTube não dá aquela tensão E para você não custar nada Então Já mete o dedão aí Colabora com a gente Divulga esse vídeo Deixa o like Para a gente continuar Trazendo produtos E conhecimento Para toda a comunidade De GT On Live Estamos vendo aí agora A câmera frontal Com cara de Samsung Primeiro Redmi Do mundo mesmo Um pouquinho maior o sensor Mas tá bom Um grande abraço Meus amigos Fiquem com Deus Boa semana a todos E até mais